Bom, vou falar da ferramenta Render. Ferramenta renderização aqui no AutoCAD. Ela usa o Metal Ray para judiar muito dos processadores. Então, vou falar sobre essa guia aqui. Vou fechar ela aqui. Onde que eu consigo essa guia? Está aqui nas guias Wibble, que é o Render. Render. Vou vir aqui nessa setinha aqui. Vou dar um clique nela. Advanced Render. Configurações da renderização. Posso fechar ela aqui. Ela pode também estar aqui em View. Vou dar um clique em View, em Visualização. Vou encarregar aqui o AutoCAD. Está aqui nessa guia aqui. Está lá. Advanced Render. Configurações do render. Também posso vir aqui na linha de comando aqui,�ely. está vendo? olha lá, rpref rpref aí eu estou aqui nessa guia aqui, então eu vou falar sobre essa guia aqui do renderização contexto do render então o que é a configuração, resolução da definição do render aqui tem as configurações médio, baixo, vamos colocar essa aqui, alto ideia profissional eu vou falar sobre essa parte aqui do view o que o view é? o view é a vista, ativa a vista o crop eu vou cortar um pedaço para renderizar, aqui eu vou selecionar uma parte o select seleciona uma parte para renderizar, crop eu corto um pedaço aqui, renderiza só um pedaço eu vou deixar no view mesmo aqui é o modo de configuração destino do windows, vou deixar o destino do windows que eu gosto de usar o windows aqui é o tamanho que eu quero usar se eu quiser um tamanho maior eu só vim aqui configurar o tamanho que eu gostaria de colocar aqui se eu quisesse mudar para o meu 24 para o meu 80 colocar a área eu colocaria aqui 1024 para o meu 80 seria resolução HD vamos lá então vou ok está vendo? só que eu não vou querer essa não vou colocar 640 640 e 480 vai demorar muito para renderizar aqui está no automático aqui, essa parte aqui não sei nem o que ele fala ele especifica a resolução que eu acabei de falar que é um put size um put file especifica o nome do arquivo a imagem aqui vai especificar o nome do arquivo ou seja da imagem essa aqui é uma opção para escolher o tamanho da imagem se eu quero gerar uma imagem no formato bmt tif jpeg etc tem esse comando aqui está vendo? aqui eu desativo ele está desativado está vendo? vou ativar ele aqui um put file sai está ativado aqui eu vou escolher onde vai salvar essa imagem vou colocar essa imagem aqui desktop computador Samsung Autodesk vou tocar de 3D vou colocar aqui truque truque underline 01 formato eu vou escolher aqui quero jpeg está vendo? deixo aqui ele vai salvar para mim qualidade ok olha lá ele vai salvar aqui que eu vou renderizar vou fazer o destino de renderização aqui agora a parte de materiais essa parte eu posso minimizar aqui vai vir materiais é aqui eu deixei tudo o apply materiais onde que eu vou adicionar os materiais desativa e desativa as aplicações de materiais aqui depois vem a textura dele textura especifica especifica-se os mapas texturas serão filtradas aqui o force side controla ambos lados os objetos serão renderizados tudo ligado deixei tudo ligado é isso aqui também eu posso minimizar ele aqui agora vem essa parte aqui de amostras aqui eu quero uma amostra de se eu deixar quanto mais eu deixar aqui aumentar aqui maior vai ser o tempo de renderização vai demorar muito então eu vou colocar um pouco menor vou colocar até 64 não vai demorar demais renderização está vendo aqui nessa parte de amostras o mais mais simples controla o número mínimo de amostras aqui ó eu acabei de falar dele aqui né filter o máximo e o mínimo então é o número máximo aqui vem o filter taper aqui ó eu vou deixar esse tipo de renderização aqui né que vai determinar múltiplas amostras que serão combinadas em pics aí tem um box que são somadas as amostras lá tem um box tem um gás que torna-se mais pesado as amostras da curva usando pela curva tem essa parte de triângulo que é o triângulo mais pesado da parte de triângulo essa outra parte aqui torna-se mais pesado as amostras usando uma curva mais ígrem a partir do mais ígrem que é o o gaysos gaysos então lacuses lecuses deixa mais pesado as amostras usando uma curva mais ígrem eu vou deixar esse aqui aí são os tipos de curvas aqui tem outro também o o o filter esse filter aqui ele especifica o tamanho da área ser filtrada tá vendo eu vou deixar em 4 mesmo é aumenta o valor da largura o color contrastes tem esse aqui ó color contrastes indica os valores iniciais para os componentes vermelho azuis verdes então aqui a escala de cor que indica esse outro contraste red aqui o tono de vermelho tono de azul contraste green esse aqui o a o alfa beleza agora vem essa outra parte aqui sombras agora estou falando sobre sombras sombra aqui eu vou deixar não tem um simples as sombras aqui esse comando aqui gera um sombramento de uma ordem aleatária gera um sombramento de uma ordem objeto a luz e cria uma sombra em ordem ao longo do raio de luz esse aqui o segmento o show mapa mapa da sombra é um bitmap de render que gera que o render gera durante a pré-renderização a qual a amostra gerados os objetos transparentes translúcidos vou deixar isso aqui ativado também esse outro comando aqui é o ray cadê ele aqui é o ray não esse outro aqui sempre múltiplos aqui também o múltiplo tamanho vou deixar em dois esse outro comando aqui é o processo pelo qual o render gera a sombra a partir da fonte de luz tá vendo processo qual eu deixei no set vou deixar no set mesmo tem esse aqui limita a combinação da reflexão taca aqui em nove então esse outro comando esse outro comando de reflexão aqui ajusta o número de vezes o raio pode ser refletido taca em doze esse outro aqui o máximo taca 20 tô dando um exemplo aqui esse aqui eu desativo se apertar a luz aqui tá desativada aqui tá ativado tá vendo as lâmpadas são as luzes agora vamos falar aqui na iluminação indireta tá no automático o número de rayors na iluminação direta aqui tem muita pessoa que quer determinar um pouco de sete mil vou deixar aqui ativado ativado o número máximo de raios de raios tá com 12 uso mínimo ativado aqui eu vou deixar o jeito que tá também que a parte do jogo de luz da configuração deixa aqui ativado a iluminação já fui 700 aqui também pode deixar aqui a parte de púlter global iluminação então essa parte aqui vou botar em 10 mil 120 mil 120 mil quanto mais eu jogar mais alto aqui mais a qualidade vai interferir aqui no projeto não seja um desenho final eu vou jogar 2 minimizar essa tela aqui aqui vem a parte de diagnóstico rádio bus mas delvin infecção nessa parte aqui do diagnóstico processo o diagnóstico ele permite fazer aqui permite fazer o diagnóstico de algumas características de realização uma dessas características é a distribuição do ponto pode ser deve ser aumentada ou diminuir o número de fotos a distribuição da cena existe aqui essa parte eu vou desibir esse comando aqui o diagnóstico eu vou deixar ativado existe o off está desligado esse desiste de cidade mais alta do foto é representado por vermelho vou deixar isso aqui então interferência mostra a radiação dos fotos da cena em vermelho a área com maior número vou deixar isso aqui mesmo aí depois vamos ver se fala dos simples é o simples não fala deixar aqui também ativado esse outro comando deixa ele sizer delp sizer a essa guia aqui de ver se ele é onde eu faço toda a configuração eu liguei aqui ó tá fazendo uma configuração aqui rapidinho no projeto ou seja do desenho tá vendo porque eu alterei 120 mil ó ó ó eu vou fechar esse arquivo vou abrir de novo fechar ele aqui ó não não é eu vou abrir novamente ó um pouquinho mais aqui carrega o meu autocad aqui ficou pesado esse desenho eu abri o arquivo novamente aqui ó 640 vou rodar aqui ó aqui de máximo que o carro 64 aqui tá resolução melhor ó viu deixa eu ligado aqui 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 eu quero puxo aqui nessa tela aqui vou colocar 120 mil vou vir aqui nesse botão aqui para renderizar Só que aqui renderiza também Praia, câncer, download manual Deixa aqui Olha lá Vou maximizar aqui Aqui pode fechar Quanto mais colocar aqui o máximo Mais demora aqui a resolução da renderização Olha o resultado final Do render Aqui eu não apliquei nenhum material não Só usando as cores padrão que tá no desenho Aí tá vendo? Aqui tem essa outra ferramenta que dá mais um zoom Vou dar mais um zoom aqui Aqui eu mostro a parte do desenho renderizado Tem aqui de um zoom Aqui a visualização, tá beleza Aqui se eu quiser salvar aqui Salve copy Aqui dá um exit Eu vou vir no render Opa Aqui no render Aqui ó Esse comando render aqui ó Eu vou ativar Tem duas Aqui um render que eu tive Que é o mesmo isso aqui Só que eu quero isso aqui A região Olha lá Cancela isso aqui Aqui eu vou ativar Pode cancelar Eu vou ativar Eu vou ativar Essa ferramenta Eu vou ativar Daqui ó Eu só quero essa parte da região do desenho Que seja renderizado Vamos lá Ugo 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar essa parte da roda aqui, ó. Dá pra mostrar, né? Olha lá. O detalhe da renderização. Olha o que ficou denso ainda. Final. Tem que ver como que demora. Quanto mais o máximo limite de render, fica melhor, mas fica bem demorado. Legal.